A Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural promoveu em agosto um encontro de artistas de Campinas. Eles trocaram experiências no Espaço Cultural Casa do Lago, que também apresentou a exposição Arte Moderna, acervos de arte moderna em Campinas. Artistas da velha guarda trazem ao artista novo, ao jovem e principalmente o jovem universitário, experiências importantes, vendo recorrências no processo educativo e ver o que aconteceu antes, até dos pais, às vezes avós de certos alunos nascerem, é uma maneira extraordinária de alimentar o processo de aprendizado, de criatividade, de articulação, nos quais eles estão envolvidos agora. O foco é realmente fazer esse trabalho de integração entre o público da cidade e a comunidade interna da Unicamp. Então a gente conhece muitos artistas que atuam aqui na cidade, convidamos também alguns artistas que estão com obras expondo aqui na Unicamp para fazer essa interação junto com os alunos, funcionários, professores, que têm alguma produção artística também, que possam vir aqui e interagir, fazer essa troca de experiência, de toda essa vivência artística que os artistas acabam tendo durante a carreira e conversar também sobre o que pode ser talvez o futuro das artes visuais na cidade de Campinas. Artistas que vieram para o encontro aprovaram a iniciativa da Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural da Unicamp. Esse intercâmbio, como você disse, a nova e a velha guarda, embora eu já esteja mais na velha do que na nova, acho que vai enriquecer mais a nós da velha guarda do que aos novos, porque eles estão vindo com ideias novas, com experiências novas e que muitas vezes a gente não teve acesso ou não procurou conhecer. E esse momento é importantíssimo, é ímpar, até para, no meu caso, até eu enriquecer o meu conhecimento. Eu acho que a mostra tem uma importância muito grande, porque é uma oportunidade única de não só ver os trabalhos dos artistas mais importantes da cidade, mas como também ver trabalhos feitos há décadas atrás. Para quem tem a oportunidade de estar aqui hoje e poder encontrar com esses artistas fantásticos aqui, para nós que estamos, alguns começando, outros em meio de carreira, acho que é importantíssimo. O encontro com artistas para partilhar coisas do trabalho artístico e de como o andamento mesmo dos trabalhos é importantíssimo, principalmente por causa da troca, assim. Até porque eu vejo que não são só artistas de dentro da Unicamp, de que estudam e trabalham aqui, mas de fora também na comunidade. Até porque eu vejo que não são artistas de dentro da Unicamp, de que estudam e trabalham aqui, mas de fora também na comunidade.